Música Mas só se transformou nos últimos anos em uma das capitais mais importantes para o setor turístico. O que tem se observado nos últimos 30 anos é que a capital deu um salto de qualidade muito grande nesse setor e alavancou de uma certa forma a economia. A gente pode citar grandes empreendimentos hoteleiros na capital que contribuíram para isso. Um desses empreendimentos, sem sombra de dúvida, é os empreendimentos do Grupo Ritz, citando então a inauguração do Ritz Lagoa da Anta já há mais de 20 anos e nos últimos anos o Ritz Home Suite, ambos localizados aqui na região entre Jatiuca e a Praia de Cruz das Almas. A gente está entrevistando hoje para o TH o empresário Márcio Coelho, que é um dos responsáveis por essa representatividade no setor turístico em Alagoas. Márcio, acabamos de falar da importância ambiental de uma cidade turística como Maceió e você citou essencialmente que nos últimos entre 30 e 35 anos você já esteve em Maceió e pôde presenciar em loco o quanto era a nobre praia da Praia da Avenida junto com o Riacho Salgadinho. O que você acha que mudou nesses últimos 35 anos, Márcio, para que hoje Salgadinho representasse realmente um câncer para o turismo na capital? Na realidade, muito se deve ao próprio descaso do setor público que não acompanhou o desenvolvimento do setor privado. Para que haja uma perfeita sintonia entre os dois, para que o turismo alavanque, é preciso que as ações sejam discutidas junto com o setor para que a gente possa caminhar junto. Não adianta só a gente construir um hotel sem infraestrutura básica e não acompanha. Então, nós tínhamos naquela época vários hotéis na Praia da Avenida, como o Luxo, o Beramarro, o Jaciobá, para citar alguns, que tinham mais uns 10 hotéis naquela hora. Infelizmente, todos fecharam e se desenvolveu mais aqui para o litoral sul. Porém, hoje nós corremos mais um risco de termos outro impacto negativo com o Riacho das Águas Férreas, que se não for saneado imediatamente, será um segundo Salgadinho. E, dessa forma, nós teremos o Maceió estrangulada na sua parte principal, na sua parte turística central, por dois riachos que estarão inviabilizando o crescimento turístico. É bom salientar que, para o turismo internacional, é muito importante termos praias saneadas. Porque, ao contrário do turista doméstico, o turista internacional quer se hospedar na cidade e quer viver a cidade. Ele quer ficar nas praias da cidade, quer comer nos restaurantes da cidade. Ele tem uma característica diferente do doméstico. O doméstico, sim, procura praias distantes. A gente não se importa em andar 30, 40 minutos para ir para uma praia que não seja poluída. O turista internacional quer ficar na cidade. Então, para que nós possamos trazê-los, que o próximo passo para o desenvolvimento do turismo em Alagoas é a internacionalização. Nós estamos ouvindo aí que a ENA deverá construir um terminal internacional brevemente. Parece que eles estão se movimentando para isso. O aeroporto de Maragogi parece que está também andando. Nós estamos aí com implantação de hotéis internacionais, como é o caso do Vila Galé, que pode ser uma mola propulsora para vir o destruízo para cá. Então, nós estamos a estar preparados. É muito de importância vital que a gente realmente dê prioridade para o saneamento na cidade de Maceió. Márcio, o Grupo Ritz está dando uma alavancada, digamos assim, na sua expansão hoteleira. O próximo empreendimento é o Ritz Barra de São Miguel, que, de uma certa forma, vai dar também uma grande contribuição para o turismo naquele balneário. Com certeza. O Ritz Barra de São Miguel, ele já está, estamos já na quarta laje. A nossa previsão para o término da obra em dezembro de 2023 e início das operações logo no virar do ano 2024. Então, com certeza vai ser um divisor de águas. Nós vamos realmente focar muito na divulgação daquele destino. Estamos, inclusive, contando com outros companheiros hoteleiros que já estão também se mobilizando, se movimentando para abrir novos empreendimentos hoteleiros na Barra de São Miguel. Eu acredito muito naquele destino porque a Barra, ela é muito completa. Você tem ali vários passeios que podem ser feitos dentro da própria Barra de São Miguel, como é o caso da Lagoa do Roteiro, do Criatório de Ostras de Mesa. Nós temos ali também todo aquele banco de corais, que é uma riqueza muito grande a ser explorada. Um pouco mais à frente, nós temos mergulhos, pesca. Então, sim, nós temos um grande nicho de ofertas turísticas naquela região que estão para serem desenvolvidas não só pela hotelaria, mas também por outros parceiros. O turismo precisa se orientalizar. Então, todas essas empresas de receptivo poderão desenvolver essas ofertas para que o público focado possa vir cada vez mais para a Lagoa, se diversificando. O que era verdade o Ritz Barra de São Miguel, Márcio? O Ritz Barra de São Miguel é um condo hotel boutique. Então, 30% das unidades estão sendo comercializadas para uso misto. O que é o uso misto? A pessoa, ela poderá utilizar para as suas férias, para os seus finais de semana ou poderá optar por colocar a sua unidade no pool hoteleiro, que, por sua vez, irá administrar e distribuir os lucros no final do mês. Mas 70% das unidades serão utilizadas como hotelaria pelo nosso grupo. Quando pronto, qual é o impacto para a Barra de São Miguel economicamente e para a geração de empregos local? Nós já estamos gerando atualmente com a obra 50 empregos diretos. No auge da obra, estaremos com em torno de 120 empregos diretos. Após o término da obra, a nossa previsão é de 80 empregos diretos. Considerando que para cada emprego direto você gere 5 empregos indiretos, então nós estamos falando em torno de 400 novos empregos para a Barra de São Miguel, diretos e indiretos. economicamente, isso irá aumentar o poder aquisitivo da população, que irá movimentar mais todo o comércio local, sem contar com a arrecadação de impostos, já que o ISS, que é o principal imposto arrecadado pela Prefeitura, deverá ser realmente bastante aquecido com as nossas operações. Márcio, o Grupo RITES, em parceria com outras empresas, também está tendo um olhar especial para o litoral norte, que é a pérola do turismo alagoano no momento, especificamente na Barra de Santo Antônio e na Parra de Carro Quebrado, que estão surgindo vários investimentos. Quais são os investimentos do Grupo RITES, em parceria com outras empresas para aquele balneário? Perfeito. O nosso grupo, nós temos um grupo, que se associou a uma empresa WAN, que é a maior empresa de multipropriedades da América Latina, para desenvolver esse novo produto na Barra de Santo Antônio. Serão três empreendimentos. O primeiro empreendimento já está em construção, que é o Lontra Beach Club. Aliás, recebe esse nome porque, na área, nós temos uma vargem muito grande, que é uma área de proteção ambiental da Lontra. Estamos, inclusive, desenvolvendo uma ONG para podermos proteger a Lontra. E teremos mais dois resorts. Um resort de luxo, com 180 apartamentos, que a construção deve se dar ainda no final deste ano. E um outro resort com 750 apartamentos, que será a segunda etapa, onde nós também deveremos oferecer um produto mais voltado para a classe média. Isso são os empreendimentos à beira mar. Mas nós temos também uma grande área beira-rio, onde estamos desenvolvendo o projeto de uma grande marina e de um condomínio fechado, que representará a segunda etapa do projeto. Estamos falando de muitos milhões de investimentos. Sim, com certeza. Essa modalidade de multipropriedade nos permite fazer esse tipo de investimento. A multipropriedade, inclusive, ela é hoje a mola propulsor de desenvolvimento nos Estados Unidos. Já é, realmente, quem gera mais unidades habitacionais para o setor turístico. E chegou no Brasil com muita força. Se desenvolveu bem no sul do país, em Gramado, Canela, no centro-oeste, na região de Caldas Novas, e também em São Paulo, na região de Olímpia. A WM já vem com mais de 30 hotéis que fazem parte de um clube. Então, o indivíduo que compra uma cota no nosso empreendimento, ele poderá também utilizar um dos empreendimentos desse clube. Ele não é obrigado a usar só a unidade aqui em Alagoas, não. Ele pode fazer essa opção. Então, isso faz com que as pessoas possam ter mais acesso às viagens. Alagoas Alagoas Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma